Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sobre a validade do casamento no Antigo Testamento. Não havia cartório. Como é que era feito esse casamento no Antigo Testamento? Amados, a gente sabe que, quer dizer, alguns não sabem, né? Que existem as dispensações. Deus não muda, como todos nós já sabemos, mas existem dispensações na Bíblia. Como Deus agia no Antigo Testamento, como Ele age hoje, que a vingança do Senhor era dada na terra, quando a pessoa cometia algum pecado, praticava o pecado, como o adultério era apedrejado, a esposa do sacerdote, quando adulterava, era queimada viva. Hoje em dia, ninguém apedreja mais os adúlteros. Hoje em dia, as pessoas, a vingança pertence ao Senhor. E, antigamente, meus amados, para ter o adultério, tinha que ter, tinha que flagrar, tinha que ser um flagrante, tinha que ter testemunhas. Aí era apedrejado a mulher e o homem que adulterou. Hoje em dia, só de olhar, você já está, e desejar no coração, você já adulterou. Então, as coisas, hoje em dia, ficaram mais difíceis, pioraram. Então, meus amados, a gente vê como o casamento era feito. Existia cartório. Amados, se existia carta de divórcio, para começar, um papel, um documento, que dava à mulher repudiada o direito de ir embora, porque Moisés instituiu a carta de divórcio, do repúdio, devido à dureza do coração do homem. Porque o homem quebra aliança, Deus não. Por isso, a um grosso modo, resumindo, Deus não quebra aliança. Essa aliança é forjada no céu. Não adianta, nós quebramos. Por isso que é adultério. Mesmo a gente divorciado com as leis dos homens, por causa da dureza do nosso coração, quando a gente se casa com outra pessoa, mesmo com o divórcio, a gente está em adultério. Porque Deus não quebra essa aliança. Nós sim, que nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Então, na parte literal, como é que era feito o casamento? De uma forma bem resumida. E a gente vê que era através de dotes. Olha só, eu anotei aqui, para fazer um breve resumo, senão fica enorme. Jacó trabalhou sete anos pelo dote de sua esposa, da Raquel. Isso vocês podem encontrar em Gênesis, capítulo 29, versículo 18. Saúl exigiu um dote pela sua filha, Micao, a Davi. Isso vocês podem ver em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25. O servo de Abraão presenteou Rebeca com muitas joias e vestimentas. Isso vocês podem ver lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 53. Vão até lá e pause o vídeo e testifiquem. Não vou colocar aqui, senão vai ficar muito grande. Os casamentos eram arranjados pelas famílias e muitas vezes eram prometidos desde crianças. Desde crianças isso era prometido. E era lei casarem entre tribos. Vocês podem ver isso em Números, capítulo 36, versículo 6. Era entre tribos. Por que era entre tribos, meus amados? Para que a terra era dividida. Só os levitas, que não tinham direito a... Eles trabalhavam somente para o tabernáculo, somente para o Senhor. E eles não tinham condições de trabalhar a não ser para o Senhor. Por isso que existiam os dízimos, que era para poder dar aos levitas, que trabalhavam somente nas coisas do Senhor. E as terras eram divididas. As tribos de Benjamim, as tribos de José, de Rubens. Vocês estão entendendo? E por que era casamento só entre tribos? Por quê? Uma mulher da tribo de Benjamim, exemplo, bem didático para vocês entenderem. A mulher da tribo de Benjamim se apaixonou por um rapaz da tribo de José. Eles vão se casar. Não tem os dotes? Esse era o cartório da época. Era a promessa do casamento. A confirmação. Ele teria que dar o dote. A mulher teria que dar o dote. O rapaz, os pais do rapaz, teriam que dar o dote para a filha da outra tribo. E o que aconteceria? As terras da tribo de José teriam que passar para as tribos de de Rubens, se ela fosse da tribo de Rubens. Por isso que não podia se casar com outras tribos. Ela tinha que casar com alguém da sua própria tribo. Ela era da tribo de Rubens, então teria que se apaixonar por um cara da tribo de Rubens. Quanto mais se casar com estrangeiros, não podia mesmo. Por isso que lá em Esdras 10, vocês se lembram que Deus levantou o sacerdote Esdras e o sacerdote Esdras chegou ao povo para se divorciarem daquelas mulheres estrangeiras. Porque estavam levando o povo deles a adorarem outros deuses. Mas isso já é outra história, já contei. Então continuando aqui, vocês podem ver isso em números. Estudem o livro de números 36, o capítulo todo. E a gente tem aqui mais. Botei para cá. Mas como passaram o tempo, devido à desobediência do povo, começaram a contrair casamentos com estrangeiros e de outras crenças, como já havia dito. Eu botei aqui a observação. Pela lei, esperava que os jovens se amassem depois do casamento consumado. Por isso que Jesus abriu a exceção em Mateus 19, 9, quando ele diz que o único motivo para o repúdio era o fato do sexo antes do casamento consumado. Então, aqui eu fiz questão de colocar que era dado dotes para o pai da noiva. E a noiva dava a sua filha em casamento para a pessoa depois do dot. Era um compromisso. E eles ficavam um ano nessa promessa do casamento. Esperando. E esse um ano foi o que aconteceu com José e Maria. E nesse um ano Jesus falou para aqueles fariseus no caso de a mulher estar prometida a casamento. Um homem que se casa com a mulher e adultera cometeu o adultério. Existe uma exceção que a pessoa pode repudiar. No caso de matrimônio falso que não é na versão católica. No caso de fornicação que é o sexo antes do casamento. Então, aqui está dizendo Pela lei esperava que os jovens se amassem depois do casamento. Consumado. Por isso que Jesus abriu exceção em Mateus 19, 9 quando ele diz que o único motivo de repúdio era o fato do sexo antes do casamento consumado. Então, não teria que repudiar. Não podia fazer sexo antes do casamento. Eles tinham que fazer aquele trânsito todo. Estão enoivados. E aqui, para terminar eu coloquei aqui que era o pagamento de dotes. Aprovações dos pais. Noivado durava geralmente um ano para oficializar o compromisso realizado em uma cerimônia com banquetes e troca de presentes. O noivo era dispensado do serviço militar para não correr o risco de morrer antes de se casar. Quer dizer, o noivo que ficava mais ou menos um ano esperando o casamento ele era dispensado do serviço militar justamente para poder ele casar para que o outro não se casasse com a noiva dele. E isso está em Deuteronômio capítulo 20 versículo 7. Vão lá e estudam. Não acredito no que eu estou falando, meus amados. Tem que ler a Bíblia. Boás e Ruth tiveram seu casamento à porta da cidade perante testemunhas que era o cartório nos tempos bíblicos. Esse era o cartório dos tempos bíblicos. Boás as testemunhas perante testemunhas à porta da cidade. O casamento só era válido depois de cumprirem as formalidades legais de seu país. Isso vocês podem ver em Romanos. Vamos lá. Romanos capítulo 13 Romanos 13 1. Romanos 13 1. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, todo mundo deve se submeter às autoridades. Tá bom? No Antigo Testamento, ele se submetia às autoridades. Boás e Ruth. Lá era a lei deles. Tá bom? No Antigo Testamento, promessas, de dote para o pai da noiva. E a noiva dava a sua filha em casamento. Das mesmas tribos, não em tribos diferentes. Para botar a herança de uma tribo para outra tribo. Que não podia acontecer isso. E a gente, para finalizar, eu coloquei aqui, no início. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Isso aqui a gente pode ver lá em Gênesis. lá no início. Observe, veja que no início ainda não existia a autoridade humana construída por Deus, porque Deus é a autoridade suprema. Então, naquela época, lá no início, que o homem se deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, essa era a autoridade de Deus. O período teocêntrico. essa é a autoridade. Não existia ainda uma autoridade terrena. Então, Deus, ali ele foi o juiz, ali Deus foi o cartório. Tá bom? Agora, hoje nós temos, no Antigo Testamento, também tínhamos autoridade terrena. Então, isso que nos mostra que sempre houve autoridades. Nós temos que seguir as autoridades. A gente não pode fugir disso, meus amados. e finalizando aqui, está aqui em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28, que eu não queria esquecer disso. Se o homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Então, vocês podem ver aqui que até na violência teria que pagar um dote. É como se uma pessoa violentasse uma pessoa hoje. Ah, o que aconteceu? Ah, violentou. Repare o seu erro. Casa-se com a minha filha. Casou. Cartório. Naquela época, dote. Então, meus amados, pare com essa mania de ter dúvidas. Ah, mas no Antigo Testamento podia... Não, sempre houve o cartório em cada dia. Hoje, em dia, é o cartório. Autoridade destruída por Deus humanas. Nós temos que seguir como a gente leu em Romanos, capítulo 13, versículo 1. No Antigo Testamento, existiam as autoridades locais também. Tá bom? Não tem como a gente se confundir, meus amados. Não tem. Tá bom? Então, se uniu alguém, o meu casamento foi celebrado na igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou na macumba, seja o que for. Não foi pela autoridade, um documento, algo, pelo cartório, isso nunca foi um casamento. Vocês estão em fornicação, que é o sexo antes do casamento. Vocês precisam legalizar isso direitinho. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz do seu Jesus.